olá olá começando daqui hoje olha só gente onde vocês acham que eu estou estamos dentro do estúdios maurício de souza produções e hoje a gente vai acompanhar aqui o lançamento dos esmaltes dot na verdade é uma coleção de turmas da rua então tamo junto com a idy letícia está aqui dá oi lê a gente está aqui acabamos de chegar vocês vão acompanhar tudo vou mostrar tudinho pra vocês eu acho que a gente está um pouquinho atrasado e só acho que só estava faltando a gente não faltava com a gente eu acho que sim porque só a gente chegar já está começando o negócio eu estava esperando né ju eu acho que a gente estava atrasado eu acho que sim só estava esperando acho que a gente vai começar e vamos lá começar agora Ai, meu Deus! Esse é o Maurício! Olha ele aqui! 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 Que lindo! Tem como chorar, gente! De verdade! E produtos lindos, o Vinícius Bacanas, por exemplo, as válvulas. Então, eu tenho muita experiência, né, com a variedade de produtos que nós temos, como também a receptividade que eles estão tendo junto ao público. E, logicamente, eu fico muito mais animado com o meu futuro, logicamente. Porque estamos produzindo uma coisa legal, bacana, que vai perdurar, vai ficar para sempre. Cada coisa bem feita, com cuidado, com carinho, com amor. Então, a perdura, ela está fora, está dentro do mundo da gente. Então, sempre tem que ter cuidado. Não é o melhor negócio. Eu, o desenho, vocês, o presidente. Eu vou apresentar o estúdio para vocês. Aqui, onde nós estamos nesse momento, vocês podem gravar tudo e filmar tudo. Lá dentro não pode. Tem alguns pontos para a parada de foto, eu vou orientar. Tirando isso, eu peço, por favor, que não filmem. Porque tudo que a gente vai ver é inédito, não foi publicado ainda. Tudo bem? Aqui vocês já passaram um tempo aqui, já conhecem bastante. Então, vamos direto para o estúdio? Vamos lá? A gente acabou de fazer a visitação da editora. E, claro, que eu não pude filmar. A gente não pôde mostrar, porque é tudo sigiloso, né, que é o que eles estão criando agora. Então, nada que está aqui foi lançado ainda. Gente, é demais. Você começa a ter um olhar completamente diferente para as revistinhas, para as histórias em quadrinhos. Como é feito, o trampo que dá. E a arte de cada pessoa que está ali, né? Muita coisa é desenhada à mão mesmo. Que no mundo que a gente vive de tecnologias hoje, é que muita gente ainda prefere pegar a preencheta, pegar lápis e rabiscar. Perfeito. Aqui, então, onde estavam as meninas? Eu vou questionar o Maurício para ver as meninas. Então, você conta, vou escrever sobre meninas e... Não sei se precisa. Aí, ele viu que tinha três meninas na sua casa. A Mariângela, a Magali e eu, aquela mais empurrada. E este cabelo aqui, da Mônica aqui, dessa idade, é a Mariângela que cortou, tá, gente? Por isso que ficou o cabelo de banana, porque era tudo errado. Olha, olha o que ela fez com a minha franja. Ela disse que ela vem com o salão e cortou o meu cabelo e a cachorra que nós tínhamos também. A cachorra não tem foto. Mas a Mônica ficou a foto, porque até hoje a Mônica tem o cabelo todo falhado por causa disso. Então, a Alice também se tirou nisso. Então, aí, a gente pensou, vou começar a reparar das vias que eu tenho, como elas vêm, etc. E começar a escrever sobre isso. E aí, a Mônica apareceu em 1963, não, a tira do Cebolinha. A tira era do Cebolinha. Por isso que até hoje ele quer a tira de volta. Ele quer ser o dono da rua. E o que a Mônica fala pra ele? Ah, tá. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Olha que lindas. Manda um beijo pra mim, Milena. Ah, e você também, Mônica. Ah, meu Deus. Bom, o que eu posso falar é que de longe foi o evento mais maravilhoso que eu já fui. Porque mexe com emoção, mexe com a nossa referência, a nossa história. Né, Ju? Uhum. Foi demais. Sabia, tinha certeza que vocês iam gostar. Nossa, foi lindo. Tudo que eles estão fazendo, eles estão organizando. A questão da ideia de donas da rua, do empoderamento feminino. Tudo tá muito maravilhoso, assim. E eles estão de parabéns mesmo. E é isso, já estamos indo embora daqui. Mas valeu muito a pena. Foi muito, muito, muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.